Foi muito fácil me apaixonar por você, meu amor, minha querida, minha donzela, minha vida. Foi muito fácil sim apaixonar por você, pois há algo de encantador no seu modo de ser e de agir. Você tem um jeitinho todo seu, gostoso, você tem um olhar cativante, um olhar que penetra a alma. Caramba, quando você me olha com toda essa elegância, me deixa sem eira e nem beira. Eu fico perdido, perdido de amor, pois você tem uma aura de tamanha nobreza em torno de você, que me joga ao chão. Eu estou te falando isso não apenas em relação a sua forma de agir, não, meu bem, mas no sentido das convenções e das etiquetas, Pois há algo de nobre na sua alma e no seu coração. E essa nobreza se manifesta no seu olhar, nas suas palavras, em cada um dos seus movimentos suaves. Do seu jeitinho de andar, aliás, você não anda, você desfila, meu bem, você desfila pra mim, me chama a atenção de longe, eu vejo você e me encanto mais ainda. O amor que eu sinto por você é imenso, imenso e verdadeiro. Mas não teria como ser diferente, não é? Porque é muito gostoso e fácil se encantar por uma mulher tão pura e amorosa, tão simples e tão bela quanto você. Você beira a perfeição, meu amor, e é por isso que eu me sinto cada vez mais atraído por você, como uma cola no outro, assim é o meu amor por você, pelo brilho do seu olhar, do seu sorriso. É por isso que eu repito, é fácil demais amar você, pois você encanta pela sua elegância, pela sua simplicidade e pela requintada gentileza e por esta sua nobreza que transborda de amor. Como você é especial, como você é nobre, encantadora. Por isso que eu te digo que é muito fácil se apaixonar por você. Desde que te conheci, me sinto um homem mais até sentimental, meu bem. É, em minha mente, sabe, só aparecem imagens de coisas boas, de horas felizes, cheias de amor, de paixão. É tão legal te amar, tão bom te amar. É, meu bem, é tão gostoso ter você ao meu lado. Esta linda e encantadora mulher. Você, você, meu bem, só você. Você é a dona do meu coração, sabia disso? Pois é. Quando eu lembro do nosso primeiro beijo, eu sei que foi o nosso grande momento, não é? Infelizmente, um beijo, um beijo, um beijo seria somente um beijo se não fosse marcado pelo amor que carimbou a paixão no nosso coração. Sabe, o beijo que ficou uma coisa tão vulgar para outras pessoas, não é? Para a gente virou algo tão especial, imenso de amor. Ah, o beijo, a ousadia do beijo, daquele primeiro beijo. Que envolveu os nossos corações e entrelaçou as nossas línguas. Ah, e fez com que tudo se tornasse perfeito. Ah, o nosso beijo deu sabor à nossa vida. Não foi? É, o nosso beijo vai ser lembrado para sempre. O nosso primeiro beijo. Ah, me fez encher de amor o meu coração. Quando nos beijamos pela primeira vez, foi de longe um momento mais intenso desse nosso romance. Sem dúvidas, o dia mais feliz da minha vida me fez te amar, te desejar, te querer, te buscar, meu amor. Se eu tivesse que explicar porque eu te amo, nenhuma palavra no mundo seria capaz. Nenhuma página de qualquer caderno mais grosso que fosse, sabe? Não teria páginas suficientes. Para o tanto que eu teria para dizer sobre o nosso amor. Pois você é tudo para mim. Você é a razão da minha paz e da minha felicidade. O amor é um substantivo abstrato, meu bem. Mas o sentimento que você desperta em mim é algo tão real. Que às vezes eu tenho a impressão de que toda a beleza do mundo se materializa no meu coração. Você faz com que eu veja tudo de uma maneira mais colorida. E você também me tornou um cara otimista. Um cara apaixonado. Um mineirinho apaixonado. Você me estimula a enfrentar a vida com alegria e compaixão. Desde aquele primeiro beijo que me encantou. Ah, eu me inscrevi no seu canal do amor. Sim, ainda habilitei as notificações dessa paixão. Porque você, meu amor. Você me estimula a ser o melhor de mim. Com alegria e paixão. Você me dá a paz e a tranquilidade necessária. Para que eu nunca me aflija diante de qualquer dificuldade. Amo você tanto, mas tanto. Que não tem como medir e nem explicar. Se eu começasse a escrever aqui sobre esse amor. Eu não ia parar jamais. Porque esse amor é imensurável. Você é a razão da minha vida. Você é o motivo de toda a minha felicidade. Por que te amo? Não sei explicar. Não tenho uma resposta fácil para essa pergunta. Só sei dizer que te amo. Simples assim. Amo tudo em você. Desde a sua pele. Da sua voz. Dos seus cabelos. Amo seus olhos brilhantes. O seu modo gentil. E decidido de viver a vida. Amo essa sua intuição feminina. Especial. Que sempre te leva a fazer exatamente aquilo que eu espero e desejo de você. Que é caminharmos juntos na direção do amor. Você sabe me agradar sem fazer esforço algum. Você sabe me fazer feliz. Sem exigir nada em troca. Embora eu reconheça que sou capaz de fazer tudo por você. Tudo mesmo. Basta você estalar os dedos. E estarei ajoelhado aos seus pés. Te beijando dos pés à cabeça. Fazendo tudo por você. Se amor é uma palavra, sabe, abstrata, difícil de ser decifrada. Amar é um verbo intransitivo. E por isso eu te amo porque te amo. É isso meu bem. Te amo. Porque você é feita de amor. Receba todo o meu carinho nesta declaração apaixonada. Feita especialmente de um modo diferente. Para encantar você. Para encantar você. E trazer você para a minha vida. Por toda a vida. Sou o seu mineirinho apaixonado. Encantado. Pelo seu amor. Beijo grande, meu bem. Desse cara apaixonado por você. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto